Bom, fim de ano chegou. Parece que a gente mal viu atravessar esse ano de tão rápido que passou, né? Pois é, mas já está aí o final do ano e com ele as expectativas de planos, reuniões de família e aquele clima, né? De pessoas alegres, celebrando a vida, celebrando atravessar mais um ano. Mas se a época parece feliz para uns, para outros, o sentimento é de melancolia, tristeza e frustração. Levando até casos de depressão e ansiedade. Esse fenômeno tem nome, é conhecido como síndrome do final de ano ou depressão sazonal. Aliás, você já ouviu falar, né? No nome dessa síndrome, nesse transtorno. Esse é o assunto que a gente vai tratar aqui no Segundo as Intenções. Você vai entender direitinho por quê e o que é e por que a ansiedade aumenta justamente neste período do ano. Quem vem bater um papo comigo é a entrevistada do dia psicóloga Cláudia Mariola. Boa tarde, Cláudia. Seja bem-vindo à Casa Sua, mais uma vez. Você que já é de casa, né? Boa tarde, Tati. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui pela TVC hoje, na Casa Sua. Eu me sinto em casa realmente. Não é pra menos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada novamente pelo convite, Tati. Um assunto muito importante. Sim, vamos abrir esse bate-papo esclarecendo o conceito do que é síndrome de final do ano. Eu confesso que desconheci o termo, passei a conhecer assim que foi apresentada a pauta. E já estou super curiosa. O termo realmente não é muito comum, né? Ele é um aumento ou desenvolvimento de um quadro depressivo ou ansioso, né? Desde novembro até o final de dezembro. Ele se caracteriza nesse período. E, Cláudia, ele pode estar associado, né? A síndrome do final do ano, ela pode estar associada à frustração aí dos planos não concretizados ao longo de 2021? Com certeza, né? Podemos dizer que sim, porque também está vinculado a uma série de fatores, né? Como, por exemplo, o estresse, né? Que é gerado pelas expectativas de o que nós temos ainda que terminar ao longo do ano e também nesse período de final de ano. Aquelas sobrecargas também de cobranças, né? Que a gente mesmo se faz, expectativas que traçamos de objetivos ao longo do ano, muitas vezes frustrados. E tudo isso vai gerando, né? Esse quadro vai gerando essas dificuldades. Muitas vezes por não conseguimos lidar com o nosso emocional mesmo, né? Então, não temos aí um olhar, assim, muito mais amplo para a questão psicoemocional, né? Então, a gente acaba sobrecarregando, geralmente, três emoções, né? A raiva, a tristeza e o medo. E aí, a gente vai criando essa sobrecarga que acaba eclodindo nesses quadros e principalmente nessa época. Porque é o momento que você vai rever aquele familiar que há muito tempo você não via, que também, em virtude da pandemia, teve que se afastar e que agora, na ocasião do fim do ano, você vai ser colocado à frente daquela pessoa, né? E pode gerar um certo desconforto. Em um dado momento ali da conversa, alguém questionar ou cobrar, ah, mas você ainda não terminou aquela faculdade. Ah, mas você falou que nesse ano você ia emagrecer, não emagreceu. E aí, a pessoa não está preparada para lidar com esse tipo de cobrança, questionamento, né? E aí, como ela deve lidar, então? Ela deve olhar para si e para o outro, né? Como um ser em evolução. Entender que nós erramos, né? Nós nos equivocamos muitas vezes, mas isso não determina quem somos, isso não define quem somos. E entender que se perdoar, aceitar que nos equivocamos é muito importante. E também olhar para o outro e não tentar projetar as suas próprias limitações, frustrações, raiva, no outro, como se ele tivesse uma culpa. E tentar lidar de uma forma mais equilibrada com esses comentários aí, que realmente são muitas vezes recebidos com cobrança e fica pesado nesses períodos, né? Invasivo demais. Invasivo. Às vezes também temos que ter um pouco também de compreensão com o outro. Nós passamos por um momento muito complicado, né? O segundo ano de pandemia, já estávamos vindo de um ano, né? Que trazia muitas dores, muitos sofrimentos, muitos medos. E aí, ao longo desse ano de 2021, a gente acreditava que isso fosse passar mais rápido. E aí a gente não conseguiu, viu que não foi bem assim. Já começou o ano com uma terceira onda, né? E aí a gente viu todo o processo se agravar, então tudo isso pesa. E aí olhar para si, tentar se perdoar e também olhar para o outro como ser em evolução. É quase que uma pergunta de como ter uma etiqueta para responder para aquela tia. Mas quando você vai se casar, minha filha? Aí casa. Mas quando virão os netos? E aí como que a gente responde, né? Quase que, como eu disse, uma regra de etiqueta. Porque a gente espera essa empatia do lado de lá, mas às vezes não tem, né, Cláudia? Sim, muitas vezes não tem, né, Tati? E olhar para a gente, esse apontamento que eu coloquei, nos olhar como seres em evolução. Tentar entender que nós erramos e olhar para esses equívocos, esses erros e buscar, tirar dessas experiências um aprendizado, deixa tudo mais leve e faz com que a gente olhe para as novas expectativas que estão surgindo e que a gente olhe para esse novo ano que está chegando e a gente consiga, de fato, aí fazer escolhas mais conscientes, né? E traçar uns objetivos e metas de uma forma mais tranquila, mais leve, sem tanta também uma autocobrança. Porque nós somos, nós nos autocobramos também muito, né? Sim, demais. O tempo todo. O tempo todo. Antes da gente encerrar, eu trouxe aqui alguns dados. Aliás, um dado, me perdoe, um dado que diz o seguinte, 80% das pessoas são atingidas pelo estresse, que está ligado diretamente ao aumento e acúmulo de tarefas, sobrecarga de pensamentos, ritmo frenético de trabalho, férias escolares, além de expectativas para o ano que vem. Tudo isso junto, Cláudia, 80%, 8 em cada 10 pessoas estão assim, com esse pensamento, com essa sensação. Tudo isso torna esse indivíduo com menos vontade de se reunir com esses familiares, o torna ainda mais antissocial, na sua opinião? Sem dúvida, sem dúvida. Quando nós não estamos bem conosco mesmo, dificilmente vamos estar bem com o outro. Isso é fato, tá, Tati? Então, nós temos que estarmos bem conosco para que a gente consiga ter uma boa comunicação, uma boa interação com o outro. E toda essa sobrecarga, todo esse estresse, também foram muitas perdas de familiares, de amigos, pessoas próximas, foram muitos medos, foram muitas tristezas, muitas frustrações ao longo desse ano. Então, é uma sobrecarga que não estamos acostumados a lidar. Na verdade, nós não temos, vou falar agora do coletivo, não temos aí na nossa sociedade brasileira um olhar mais amplo para a saúde mental, para a saúde emocional, para a saúde psíquica emocional. Então, não se olha muito para essa questão. Então, ao longo do ano, a gente não dá muita atenção para trabalhar a nossa saúde mental ao longo do ano. E aí acontece que no final do ano, nessa época, acaba eclodindo toda uma sobrecarga dessas frustrações, dessas dificuldades mesmo que foram se agravando ao longo do ano e aí acaba eclodindo nessa época. Então, quando a gente olha para a saúde mental com mais cuidado, a gente começa a desenvolver ali um trabalho de autocuidado, de alto valor, enfim. E aí a gente consegue ter mais equilíbrio, né? E lidar melhor com todas essas questões que se apresentam, infelizmente, acaba sim sobrecarregando no final do ano e dificultando as interações. Cláudia, para a gente encerrar, você como a especialista, a autoridade aqui nessa entrevista hoje, se você pudesse orientar, dar uma dica de como, de repente, o telespectador em casa saia de uma saia justa, como algumas das que a gente colocou aqui, né? Essas certas cobranças. Ah, mas não veio o casamento, mais um ano que se passou. Ah, mas você não trocou de emprego, mais um ano que se passou. Ah, mas você não passou naquele concurso público. Enfim, esse tipo de questionamento com tom de cobrança. Como você orienta essa pessoa a educadamente responder esse parente? É, bom, primeiro tem que passar por um filtro da pessoa, né? Como eu mencionei há pouco, a pessoa precisa olhar para ela como um ser em construção. Nós somos seres em estado de evolução, em estado de aprendizado constante. E se perdoar, né? Como eu falei, se perdoa, tenta tirar a experiência boa, o aprendizado de toda a situação, todas as experiências que foram vividas, para poder ter mais equilíbrio, né? Psicoemocional, para poder responder. Para que aquilo não afete ele de forma pesada. Para que aquilo não seja um gatilho para desencadear ali uma discussão, um mal-estar, né? Num momento que deveria ser agradável, que deveria ser de confraternização. Então, olhar para isso, né? E ao longo do ano, que consiga no ano que vem, no 2022, olhar mais e cuidar mais da saúde mental, da saúde emocional, né? Desenvolver uma melhor qualidade de vida, exercício físico, ter uma boa alimentação, fazer, buscar uma ajuda profissional, caso esteja ali com sobrecarga emocional, percebendo que está afetando a interação com o outro, está afetando a sua vida, seu sono, está afetando a sua qualidade de vida, busca ajuda. E não deixa chegar no extremo, né? Da dor, do sofrimento e agravar a situação. Então, desenvolver uma vida mais leve, mais feliz ao longo do ano. E não deixar para pensar nas questões no final e deixar toda essa sobrecarga vir, as frustrações e tudo mais, né? Certo, explicado. Ou se você for do meu time, fala que vai ali tomar uma água e não volta mais. Cláudia, obrigada. Eu que agradeço. É um prazer falar contigo. Se a gente não se vê mais este ano, boa passagem para 2022. Mas eu te espero aqui no A Casa É Sua mais vezes ainda em 2021. Muito obrigada, Tati. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Feliz ano novo para você, um ótimo Natal. Muito obrigada. Mas a gente ainda se vê. A gente se vê. Bom, A Casa É Sua vai para o intervalo, mas é bem rapidinho. Você fica por aí. É rapidinho. Não saia. Não saia. Não saia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho